Pessoal, a proposta do nosso debate hoje é ter uma análise a respeito da reforma, mas, como eu disse para vocês, uma análise que nos permita analisá-la por todos os ângulos e também que a gente consiga enxergar a verdade nas palavras do outro. Então, eu acho que, acima de tudo, hoje a nossa proposta, como eu disse para vocês na mesa de abertura, é uma proposta de reflexão, é uma proposta para que a gente possa compreender que não existem verdades absolutas, mas existe sempre uma dialética a ser traçada e isso é fundamental para que a gente possa sair daqui mais enriquecidos. E eu convido vocês, como eu disse no início, primeiro, ao benefício da dúvida e também à reflexão. para que aqueles que já vêm com uma ideia formada, seja ela pró-reforma ou contra-reforma, a doutora Maria Helena. Obrigada, doutora Maria Helena. Então, o meu convite a vocês, que eu estou frisando, vocês estão vendo que eu estou insistindo, mas é justamente para que esse debate seja um debate profícuo e um debate útil para toda a sociedade. Que nós temos hoje, para ouvir aqui, posicionamentos que são distintos. E acho que a beleza do debate, justamente a tecnicidade dele, é a gente conseguir, então, ouvir posicionamentos distintos. Num mundo tão dividido como o que a gente vive hoje, num mundo em que a gente tem tanta dificuldade de expor outras ideias, num mundo em que a gente não consegue exprimir os nossos ideais, que dentro desse lugar, desse auditório, onde estamos reunidos profissionais do direito, da medicina, da engenharia, de contabilidade, possamos nós fazer análises, não desprovidas de paixão, porque paixão é uma motivação para a nossa vida, mas que elas possam ser desprovidas do ódio, da raiva, e que elas possam ser motivadas pelo conhecimento. Então, é com essas palavras que eu convido vocês a iniciar o nosso debate. Nós vamos iniciar, vou pedir para os meninos ali da comunicação que estão me auxiliando, Eric, não consigo te ver, mas eu estou olhando daqui, para você colocar agora o material. Nós vamos começar, então, a nossa introdução ao debate com algumas palavras que serão proferidas pelo Bruno Bianco. Eu não chamo de doutor porque eu sou uma pessoa informal, a gente está adotando um tom mais informal aqui no debate, para todo mundo poder conversar. Então, eu vou passar a palavra para o Bruno, já estou pedindo para os meninos colocarem o material dele. E ele vai introduzir, trazendo as propostas iniciais da PEC. E depois que ele colocar, então, as propostas iniciais, eu vou te dar 15 minutos, consegue? 20? Então, ele vai fazer a primeira explanação a respeito, então, dessas propostas. Depois, na sequência, eu vou passar a palavra para o procurador da AGU, que é o doutor Ávio. E depois, na sequência, nós vamos seguir, então, com as ponderações dos demais especialistas, que daí eu vou esclarecer um por um quando for chegando a vez. Então, colocadas essas ponderações, também, cada um terá 15 minutos para falar sobre um tema específico, podendo os demais fazerem intervenções de 3 a 5 minutos. Então, a gente está colocando uma regrinha só para que a gente consiga que todos participem e que o debate venha a ser mais útil. Então, combinado assim, Eric, conseguiu colocar o material do professor Bruno? Então, eu vou passar a palavra ao Bruno. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos os integrantes da mesa. Uma boa noite a todos e todas. Uma vez mais, um prazer imenso estar aqui. Para mim, de fato, reencontrar grandes amigos e ter a oportunidade de falar de um tema que, na realidade, é o tema em que eu dedico a minha vida, os meus estudos e tudo aquilo que eu acredito é, de fato, muito gratificante. Então, algumas premissas são importantes. A primeira é o seguinte, eu tenho um respeito tremendo pelo estudo e por todos vocês. Então, fiquem absolutamente tranquilos para me ouvirem e também para me questionarem. Não sou, não serei e não quero ser o dono, na verdade, muito pelo contrário. O meu objetivo é claro e simples e é o que eu tenho feito em todos os cantos. Tentar demonstrar com sinceridade o que o governo propôs. Quais são os nossos estudos? Quais foram as nossas premissas? Aonde nós buscamos os nossos subsídios e aonde nós queremos chegar? Simples assim. Portanto, fiquem à vontade. Eu vou tentar ser muito breve. Eu tenho aqui um slide de suporte, mas eu acho, tenho para mim, que o mais importante aqui é ouvi-los do que falar. Parto do pressuposto que todos vocês são absolutamente conhecedores da matéria e conhecem esse suporte. Até por isso que o meu slide, ele é exatamente o slide que a gente usa sobre as regras da proposta e quais são os números. Então, para a gente combinar, para algo muito mais informal, rápido, e tranquilo, eu estou com o suporte, caso haja uma dúvida de alguém, quanto àquilo que eu vou dizer. E o motivo é simples, para demonstrar para vocês que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Mas, obviamente, que eu vou fazer aquilo que eu penso de maneira muito simples. O primeiro pressuposto da proposta é o seguinte. A proposta, eu vou passando aqui só, na medida do possível, eu costumo trazer algumas frases que demonstram de maneira clara e simples que esse não é um projeto ou um problema desse governo. E vou além. Esse não é um problema do Brasil. Reformar a Previdência, ajustar as regras previdenciárias, o que não é fácil, o que eu reconheço, não é bom, o que eu reconheço, não é popular, mas, infelizmente, é algo necessário. E o motivo é muito simples. nós temos imposições demográficas. Imposições demográficas essas que fazem com que o direito que, no mais das vezes, não consegue caminhar na mesma velocidade em que as questões econômicas, sociais, culturais, caminham, então nós ficamos, nós somos obrigados a tomar algumas atitudes. E eu repito, essas atitudes não são nossas. Eu, particularmente, o meu exemplo, claro, eu participei das propostas de reforma da Previdência diretamente do governo Dilma, do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Eu sou servidor público de carreira, não tenho filiação partidária, pretendo participar sempre que algum governo tiver esse tipo de discussão, a Ana Paula me conhece, a esse tempo, e o motivo pelo qual me dá uma total e ampla liberdade para falar exatamente o que eu penso. Isso não quer dizer que vocês têm que concordar comigo, muito pelo contrário. mas isso me dá uma liberdade e eu tenho que dizer isso a vocês para que a gente possa ficar na mesma página com total liberdade para discutirmos uma matéria. Vocês sabedores do que eu estou falando, de fato, é o que eu acredito independentemente do que alguém possa ou não pensar. Mas, outra premissa fundamental, o processo e um projeto de ajuste previdenciário é um ato complexo na acepção jurídica do termo. É um ato que exige vários órgãos e vários atos, é um processo complexo. E esse processo se inicia, obviamente, com a proposta do governo, mas ele não se esgota e não deve se esgotar com a proposta do governo. Por que isso? Porque o Congresso Nacional é soberano. e a conformação de um projeto legislativo de tal monta, especialmente um projeto legislativo que altera uma norma da Constituição Federal, não pode, em um Estado democrático de direito, ser feito por um órgão só, por um poder só. Não existe isso e nós vamos lutar todos os dias da nossa vida jurídica, também sou advogado, em que pese esteja distante da vida jurídica, até fiquei muito feliz de ver a palestra do nosso ministro hoje, porque rememorei algumas coisas da minha atuação também enquanto procurador e me fez lembrar que eu preciso voltar logo, viu, Savares? A gente vai enferrujando, as jurisprudências vão tomando conta da gente e vão passando e eu vou ficando velho. Me lembrava de algumas, mas muitas me surpreenderam. Então, de fato, é isso, é um ato complexo que nós precisamos conformar opiniões. Daí o primeiro ponto, alguns mitos, algumas inseguranças, alguns receios. Olha, o governo fez uma proposta sem conversar conosco. Qual é a ideia do governo? A gente vem discutindo isso desde 2014. 15, 16, 17, 18 e 19. Repito, uma vez no Congresso Nacional estão sendo feitas audiências públicas que debatem a exaustão o tema, inclusive com nobres e espetaculares colegas que aqui estão hoje, que eu faço questão de elogiar a cada um daqueles que eu tive a oportunidade de debater em conjunto, por um debate de altíssimo nível e um debate no campo das ideias, no campo propositivo. E é assim que tem que ser. Não dá mais. Me perdoe a franqueza aqui também. Eu e a Ana Paula me conhece, a gente é bastante franco e a gente tem uma expressão que a gente usa em conjunto aqui que é o sincericídio e às vezes a gente comete isso. Mas a ideia é o seguinte, não dá mais para nós pegarmos o microfone e simplesmente dissermos o seguinte, olha, a reforma é horrível, ela é péssima, o Brasil não precisa de ajuste, eu detesto a reforma e ponto final. Não, não nos cabe fazer isso. Nós temos uma responsabilidade, especialmente daquelas pessoas que trabalham com o direito previdenciário. E vou dar um exemplo, claro, Savares, que a gente já conversou sobre isso. Portugal tem uma jurisprudência histórica muito mais, inclusive, consolidada que o Brasil quanto a proteção de direitos adquiridos e também a proteção de expectativas de direitos. Portugal cunhou, obviamente, em conjunto e bebendo em outras ideias o que a gente chamou e trouxe aqui para o Brasil de princípio da confiança. Gilmar Mendes muito bem trouxe uma metáfora que eu costumo dizer com frequência que é o seguinte, a gente não pode pensar em regras que criam uma corrida de obstáculo em que o obstáculo é móvel. Isso vem da ideia do Gilmar da jurisprudência europeia. E Portugal sempre fez isso e trouxe essa ideia de maneira muito clara. E não obstante fazer isso, Portugal se viu diante de uma crise tremenda que foi obrigado a criar uma jurisprudência de crise. O que era isso? Era não, foi a revisão expressa, clara e frontal de tudo aquilo que a jurisprudência portuguesa fez ao longo dos últimos anos. Dizendo o seguinte, olha, as imposições demográficas e econômicas são tamanhas que nós temos que rever a jurisprudência. porque muito melhor eu garantir que as pessoas vão receber os seus benefícios ainda que eles sejam flexibilizados temporária ou permanentemente do que não pagar o salário, do que não pagar as aposentadorias. Não é previsão alarmista. Se eventualmente não for revista a regra de ouro agora, nessa semana, a gente corre o risco de não pagar o PPC. Isso não é alarmista. Eu tenho a obrigação enquanto integrante do governo de dizer isso aos senhores e senhoras sem qualquer dúvida. Nós temos uma perspectiva para 2019 de gasto com previdência e assistência próximo a 900 bilhões de reais. Sabe quanto nós estamos investindo no ano de 2019? 38 bilhões. Então, aquelas pessoas que dizem olha, não precisa da reforma da previdência. Olha, temos que proteger direitos sociais. Eu concordo. A proteção do direito social é fundamental. E eu nunca seria contrário a isso, até porque eu estudo isso. Agora, temos que fazer opções. Temos uma gama de princípios que a gente estuda há muitos anos. Reserva do possível, escolhas trágicas, tantas outras que nos colocam diante de dilemas econômicos que nos obrigam a escolher. Uma vez mais, cito o nosso ministro que nos antecedeu que trouxe a jurisprudência do STJ relativa aos 25% para toda e qualquer aposentadoria. Eu concordo com o senhor e discordo da jurisprudência do STJ antiga por um motivo muito simples e até que tenta resolver isso. O princípio da prévia fonte de custeio e faço das suas as minhas palavras não é um princípio para o executivo, não. Ele é um princípio para o Brasil, para todos os poderes. Só pena a gente criar benefício sem prévia fonte de custeio e a criação tem consequências e vou trazer os senhores e as senhoras uma consequência. Nós temos oito vezes mais crianças em extrema pobreza no Brasil do que idosos. Então, peraí, Bruno, você está querendo dizer que o idoso tem que estar em pobreza? Muito pelo contrário. Nós temos que conquistar e conquistamos, tiramos os idosos da extrema pobreza. Mas com base nisso, não tenho como argumentar que nós não estamos investindo no Brasil. 50% dos municípios no Brasil não têm saneamento básico. E eu sou obrigado a repetir para vocês, nós gastaremos em 2019, e a Anfip sabe disso, nós gastaremos em 2019 900 bilhões com Previdência e investiremos 38 bilhões. Isso é perpetuar falta de emprego, isso é perpetuar falta de infraestrutura, isso é pregar um Brasil, me perdoe a expressão, medíocre. E nós não podemos ser um país medíocre. Agora, obviamente, eu defendo a proposta que nós encaminhamos ao governo, mas isso em momento algum quer dizer que ela é a proposta mais correta. Para mim é. E eu estudei muito isso, mas obviamente que todo mundo estudou. E o momento de debate é agora. Mas o que eu não posso admitir é a gente dizer o seguinte, não precisamos da reforma. Isso é inadmissível. E me perdoem mais uma vez a franqueza. Quem anda no Congresso Nacional, eu vejo muitos colegas aqui que andam no Congresso Nacional, e a gente sabe que infelizmente os clientes de vocês não têm lobby. Os coitados dos clientes que nós e nós me colocam aqui na qualidade de advogado e exalto e enalteço o trabalho que vocês fazem todos os dias, e eu já tive a oportunidade de fazer muitas audiências na minha vida e talvez a melhor experiência que eu já tive na minha vida, por isso que eu penso um dia em voltar, Savares, não tem nada mais engrandecedor do que você estar diante de um segurado, de um advogado, de um magistrado, para que você possa, na vida real, saber o que está acontecendo ali. Não é isso, doutora Marisa? Tivemos a oportunidade também de conversar muito sobre isso, fico muito feliz de vê-la aqui, é uma pessoa que eu admiro muito e é um prazer tê-la aqui, também podendo aqui de maneira muito simples falar para a senhora, de fato é um privilégio, eu sou um grande admirador do seu trabalho, conversamos muito sobre isso. Fizemos mutirões, ouvimos a opinião dos segurados, ouvimos sempre os advogados, a OAB sempre esteve do nosso lado e sempre vai estar. Agora repito, eu sou da OAB e vou criticar sempre e ferrenhamente enquanto membro da OAB se a OAB se posicionar aprioristicamente, contrário a algo, sem fundamento. Eu não posso admitir enquanto membro da OAB que a OAB vem e me diga o seguinte, não tem que ter reforma e ponto final, nunca vou dizer isso e nunca vou concordar com isso em qualquer local da minha vida. Por que isso? Eu como membro da OAB tenho direito e tenho o dever de dizer isso. É precipitada essa conclusão. O que eu espero da OAB enquanto meu órgão de classe? Eu não gosto dessa reforma? Vou propor a minha. Eu vou até o Congresso Nacional, eu vou até a Comissão Especial e vou propor os ajustes que eu acho necessários. Agora, simplesmente, dizer que não tem necessidade, então vamos debater. e a gente vai debater um passo atrás. O debate um passo atrás é um debate que na minha ótica já se superou, mas caso não tenha sido superado, vamos debatê-lo novamente. A questão do déficit. Como é que está o meu tempo? Está indo bem. Você me avisa? Está indo bem. Já acabou? Já acabou? Olha, eu fico muito grato com essa alegria de vocês para que eu acabe logo. É de fato muito gratificante ter pessoas assim. Mas olha, brincadeiras à parte, tenham em mim com toda sinceridade um colega. E um colega que estuda o tema e que vai debater com vocês em alto nível. não por outro motivo, a não ser o motivo de a gente estudar isso. Então, de fato, eu acredito. Não há como eu defender algo que eu não acredito. E trago alguns exemplos rápidos a vocês. Ontem tivemos a oportunidade de debater o rural. A proposta do rural, ela faz com que o rural contribua de maneira por grupo, obviamente, mas de maneira contributiva e efetiva, mantendo o sistema de hoje com base na venda, na comercialização da produção, mas uma contribuição que, caso ele não consiga chegar nisso, de 600 reais. Fazendo a conta de maneira breve, se pegarmos um grupo familiar de três pessoas, que é menor do que as famílias brasileiras, nós teríamos uma contribuição próxima de 16 reais por mês. E me disseram o seguinte, professor, isso é muito ruim para o rural, é muito ruim para o mais pobre. e eu lembrei a eles, eles já contribuem com mais de 20 em média para o sindicato. Lembrei a eles o seguinte, nós temos uma média de concessão de benefícios temporários quase 20 vezes menor no rural que no urbano. Porque é tão difícil comprovar de maneira temporária que o rural se machucou, sofreu um acidente que ele não tem benefício. a exclusão previdenciária do rural é tremendamente maior do que a exclusão previdenciária do urbano. As fraudes no rural que acabam transbordando na nossa reputação, digo nosso enquanto advogado, porque o advogado faz o correto, o advogado protege o rural específico. Agora, quem não é rural e se vale de intermediações, se vale de provas falsas, isso fomenta a fraude e acaba tirando do bom advogado aquele filão de mercado que é tão fundamental para o advogado e para o ruralista, para o ruralzinho que está ali. E para terminar, porque eu tenho sinceramente o objetivo de mais ouvi-los e tentar tirar as dúvidas do que falar, para terminar eu digo o seguinte, eu enquanto advogado, e isso não é discurso, até porque eu estou aqui numa plateia absolutamente majoritária, contrária aos meus pensamentos, eu tenho como na minha profissão de advogado o objetivo de sair da zona do conforto. Se fosse fácil, eu não faria isso. Se eu não tivesse convicção, eu não estaria aqui. E eu pretendo que cada um de vocês, ao menos, ponderem. com todo respeito, o profissional que pega receita pronta não é um bom profissional. O bom profissional é aquele profissional que questiona fundamentalmente na nossa profissão. Ainda que você seja contra, seja propositivo. Ainda que você seja contra, busque nessa mudança uma oportunidade. Sempre que se muda alguma coisa, é uma boa oportunidade para a gente demonstrar o nosso valor. a mudança previdenciária é um caminho e uma oportunidade para cada um da gente, para cada um de nós. Nós teremos a oportunidade de refazer o direito. Nós teremos a oportunidade de mostrar para o nosso segurado que ele vai continuar com o direito, sim. Me perdoe a indiscrição, não é verdade dizer que vai acabar a previdência. A proposta não cria a contribuição obrigatória capitalizada. isso não é verdade. Nós somos advogados, vamos estudar a proposta, vamos ler, vamos questionar, vamos discutir. A proposta não cria a capitalização, a proposta dá o caminho. A proposta diz que na capitalização nós teremos a necessidade e a obrigação de um benefício mínimo para todos. Então, se eu puder deixar uma mensagem, Ana Paula, e eu volto a falar, se tiver a oportunidade, é que todos questionem. Saiam da zona de conforto. Vamos ser propositivos. Só assim nós mudaremos o Brasil. Eu agradeço a todos e fico à inteira disposição. Bem, eu agradeço as suas palavras. Nós nos conhecemos já há muitos anos, já tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns temas juntos. E eu quero dizer que eu fico muito feliz que você aceitou o nosso convite, porque não teria nenhuma dificuldade em dizer não. Eu acho que isso a gente tem que reconhecer. Então, eu acho que é muito bacana a gente dar a oportunidade de ouvir quem pensa diferente, porque simplesmente, Bruno, como a gente conversou, você poderia não ter vindo, mas ele fez questão de vir e eu acho que o bacana é não só nos ouvir, mas também, a gente também ouvir, porque, afinal de contas, a gente tem que construir juntos. a gente tem que construir juntos.